É o motor, puta! Foi chão, hein? 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 Foi chão, foi chão. Foi chão. Foi chão. Foi chão. Foi chão. Foi chão. Foi chão, hein? Foi chão. Foi chão. Foi chão. Foi chão, foi chão. Foi chão. Foi chão. bom para a vina 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 lega pia mette le coeur se vos plés par dons loca chignon ebsen na tia de jimabé tia bacaors pendant baca maquers no lobby é bandecona i boyaboya boyaboya total no i camo a machin édite 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 como você se vê, quando você vê esse vento, você vê esse vento de novo et você vê esse vento. Então você vê esse vento de novo. Depois dessa vez, o meu pai vai vir aqui, vai vir aqui para eu o tipo de vento. Manda que se ensinou a rapaz. É muito bom, não é? Não é? Isso é bom. Eu ainda não pensei porque a gente está aprendendo, mas eu não vejo isso. E aí Não sou eu que a gente Mas eu que a gente Eu que eu vou fazer Eu quero fazer Eu que eu vou fazer isso Eu vou fazer isso Eu sei que a gente Eu sou que a gente Eu como eu fico o que é bom está lá no títela que é uma fuma títela bomsoir o títela bomsoir boni amalá meu papão kushada atualitê mambo sal leona milhas os anuena salama kemba nao samuel o títela bazar o títela tatuazelo no quali baya o zapio o 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 nossa búchal mecançou mas eu canadna por ter 16 arts monitê hábues raúl madras men facebook as adorne a 5 anos a 7 vi não é quão lá x r sem ou mo s en dê r mar es se mover no mamacê cité mesmo são dele papas e assim aqui outro salé vos filings ao catingue mamma filha leu do lebo e rossina l'orna maluco servo le zone bloco em bombeau moutou yo ocupe nanda consala mariage a 50 comunité de biens na lobby ou talibama e ou talibama E o momento vai aqui! É isso aí chegueu meu papilhão nos comentários! Vamos te dizer assim! Não conseguimos fazer isso. Você tem que dizer para cima do Paraná. Não conseguimos fazer isso aí. Agora que você tá aqui, você quer fazer isso aí, vai para a gente que vai embora na minha vida. Isso nunca vai verão todo eu. Essa é a todos, até quase que é quebrou menos pra gente. eu decidi na minha filha america samsung na tia philip ou decidi tê por mama bortilo dons iv ou na tapas papel toalete mandeva tapas papel toalete a pama e zara taille mama porque o faro salas com taliboma tiscopo blabier nematose a raboi moça mude nena ya Se inscreva no canal e ative o nosso canal. o dia mais satia ou poria a mãe que eu cambio quando a parce que sabe no level sakura como medita na live andath limbo a montar pouio talza low-y le piaseau embassonais naves sekité papier mois somo nele mou canada viz de nos dons a vena le son osbinda morna la sonami canada E nós temos um pessoal da saúde e vida E é o pessoal da saúde Ele tem um alquador Alquador Você sabe que a gente vai ter um alquador e vai cober Mas você sabe que é um mundo tão bom É que num mundo muito grande A gente tem que falar Ou se fala que numa grande Ups de Numberia Não tem que dese Os caminhos de polo Ou se fala que não é Isso sempre é As pessoas que estão trabalhando Ouçam Porque é muito mais O que está rápido o tempo taliboma me canada naquela cena que ainda é bíblica de boa na vez anacomola e a relaxa bilhote mamaculata papieto a letra tamu wapamu zoma boquilou soma do as a plenar otozana foi annavalero léca e pofoye moi ele se vantua serrofo futa na pessoa sisa ofida 300 donna zara suti tem na lobe moça mudele me canada Eu espero que vocês possansem gostar de sua ajuda. Eu vou que nós possamos um cliente com a própria, a própria. Eu sou o propietê. Eu vou ouvir atails para mim. Eu sou o propietê, mesmo no dimanche. Vamos ver a silica para mim. Eu sou o propietê. Eu sou a dizer que eles não têm衣. Que estávamos aqui dentro da corrida. Usa o placar da quente. Aqui está. é o o o o o o e temos uma eleva. Quando nós estávamos com a gente, pressionamos, Se calma esteja aqui. Se calma, ele não dá-se a esseulho, então é assim até o nosso site, o nosso site é repassionado, mas o meu irmão é? Saño Petroso é, o meu irmão está aqui, se torna o meu irmão, não há mama já está bom para mim é o que o grupo é isso não vou falar quando ele é uma pessoa adestiva com uma pessoa adestiva a gente não sabia eu tentei eu tentei não 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 Muita nossa é a fé inflação! Você acha que é ser uma fama de fuga? Você acha que é um todo a fuga? Você acha que é a fuga? Você acha que a fuga que faz isso? Você acha que você faz isso? Você acha que o seu pensar é a fuga? Olha como é um aqui! Uma vez quente fica com os meus olhos, eu só vamos virar. O caso, quando eles usam o olho a minha frente, o que eu morro é meu olho, sabe? Eu não acho que tudo está aí. E são homens? Eu não acho que ele ficasse com o olho. Eu não acho que ele está alто com isso. Quando você perguntar com a mão, você é me fala, você vai, você vai! Você vai. A minha família, você é meu filho, porque você faz isso. Você tem o que fica aqui. por aqui Dê-meu a enjoySL. Eu posso incrementar essa dos? Já Modena, poder gera a honraba, a dan ter quem acereto já pilotou. Agora, vo Этот avicô feliz já? O poder dizer com vocês os pageábles não transactionais? O grande é meu salo de ingrasou, Essa é a nessa. Como é esse aqui? Senão, você vai partir aqui? Como você vai lá? Quando você entra em direção com uma vida? Não entendi quem tem coisa que você gostar, como você mora, 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 mora. Por mim sempre o que você disse, porque nós dizermos hoje, você é que essa gente não vai fazer o que isso Bom, eu falo que eu não soubesse, Ele lembrei, que ela disse, mas agora ela vaiutan, eu passei, passei, e agora eu sei sempre e tudo quanto a vida, eu não sei, eu não sei se sabe, A mídia para ficar com muito desco, naquina eu estou dizendo, os meus amigos também como são muito amoureux, este이스 de caméramenta eu o que? Non, cameera, meu! riza vocêствие de fotografia na copy Taking a última foto aqui, hein? Ou olha já mesmo aственныйと思います Tirurgia Marcos 7 anos. Você precisa ganhar mais não se não? Isso é muito grande. Você precisa ganhar mais não é queбiria a TV. Você precisa ganhar mais quebra a TV. Quando você não vai ganhar mais quebra a TV. Você não vai ganhar mais pra não ir com a câmera. Você pode fazer uma de fato de um convidou? Você não sabe mais se vê? Nos mulheres morrizes? Você pode fazer uma de fato de um convidou? Aliás, eu não sei que a gente tinha mais de fato de um convidou? Você vê que a gente não me envidia para mim. Ela não faz a beleza. o titulo e o titulo xia salam onotar dizendo tá a tomas o imando com a ramassó imona que tamata moana se usa o biseta alobar nota a solita não sou eu não sou eu dizer que eu sou eu não sou eu não sou eu dizer que eu sou eu uma caminhada morose ou batida longima b ometis da soie o tata para votar na pavete e é de longas bombias por amas que tomou a leiton de ma b soie uma nova minha vida é só isso mesmo uma mulher uma foto a uma pavete e segundo o sombra é a fazer o nosso modelo que eu vou fazer o o modelo de um e-mail é bom de bandas de a mobile mundial monta-la essa é a sua vida ou bem 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 uma família me saíta na minha vida o sombra bombeio bando a bomba missus o 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 eu não sei se não não mamãe com eu ont soitê ea-me a disser no gris é o desejo no hotel luma licornau ou da luma no alô Oh, meu amor... Não é o que é isso, meu amor! Você não é o que é isso? Eu vou dizer que eu tenho uma pequena filha de mamãe, não é o que é a filha de mamãe, é a filha de mamãe. Ah, ela é a filha, ela é a filha! Ah, ela é a filha! Ah, ela é a filha! eu um solista mamãe corrigirão e hoje é mais pena maîtres jeremi Oh que é que tu lhes so Chaises? Tu as o que tu lhes te lhes? O que é que tu lhes te lhes? Você entend? Quando nós estamos nos pronuncia de Congo Eamontas a falar de caleção Eamontas a vida Eamontas a uma dada Eamontas a um colique Eamontas a um bairro Eamontas a banda Râneau Eamontas ações Eamontas a falar Eamontas a falar de caleção Eamontas a falação Não, 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 não. Você pode ter uma briga do mundo. Você pode ter um abraço. Se você for falando acerei de tata, você pode contar você? Você pode contar isso de você? Para que você tenha tinta na boca de sangue? Vai aqui tata? Coucou chéri! Isso está? Isso está. Bom dia. Isso ajuda a eles também,선he. Elas estão aqui no dia, como vocês fizeram? Isso está? Isso está? mas essa a será que você está bem chargando sabão estava a fragança assurra a falar Sim, ela está comuíca, ela está comuíca forte! Você está comuíca de onde? É bem a carga, não é mais uma carga. Olha aqui, ela está comuíca, ela está comuíca. Ela está comuíca forte! Ok, Matisse. Matisse, você está comuíca? Sim, você está comuíca. É isso aí? Tem que ver o que é? Não é, não é, não é? Ei, mas... Ah, você está comuíca? Você está comuíca, 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 não é? Ei, é comuíca. Olha, meus filhos, eu estou comuíca. Ok, bisous. Ei, bisous, chéri, a todos. Isso é meus filhos! A bella góa, mémé, o. Beijo, bisous, papá e mémé! Entre uma boa noite para você ter a me chamar, ok, mémé? Ok. Olha aí, eu faço comuíca. Fale-me a porta. Vocês estão comuíca? Vocês estão comuíca, eu não sei. Ah, eu não sei. Não sei. Eu estou comuíca, eu não sei. Eu já fiz a minha honnida, eu já fiz o meu avós. Eu já fiz o meu avós. Eu fiz o meu diploma para essa beleza. Não é o agente, não é o que você está. Você está aqui no meu salário, não é o meu marido. Alô? 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 Ah, não é? Certo? Você está aqui no dia? Você está aqui no dia. como você quer dizer que se você quer dizer que a sua mãe não fizer muito isso você quer dizer que o seu trabalho virou pra objára cooper muito após a transformação que ela era um pronta a uma folha com ela E as cara lá backing a uma folha pelo amor Eu comeci a MTU, vamos da cama pelos anos Não dejes dizer que o ego você nos tornega Não esteja como os relevantes seres humanos Mais não dejes dizer que o amor de Deus Eu tenho pensado que eu quero aprender É uma qualquer pessoa que eu queria ter que ir embora É muito importante que eu sou uma mulher Você quer ir embora Ou seja, estar no lycês Ou seja, hoje em casa João João Jesus porque nós vamos dizer que eles iam colocar o sumo de b Harrison para ficar com você se chocando E aqui temos como esse banno que vai dentro de um restaurante Ele tem que você está com a vida No nome é meu nome é o produto périmê Ele o produto mora ma B Mas aqui pode ficar com o cheio de New York Seja como esse aqui Quem vira uma chopsa e se ponta Tem até lá todos! Quem vira essa acolhanta Teve a etrecer aqui Coundsigues Eu falo, se disse que o casque de dar milha, ficar com o creme de soleil. Mas com a malha. Não acontece a mágica de mim de mim. Não acontece a mágica. E você não se acha que você não frequenta a quebra. Você vê que você não vai te meter a quebra. Você atinge a um problema aí? Quem é esse no máximo? Vero é te последa em um problema. Você não quer dizer que você vê em mailluda? Você não quer dizer que você não quer dizer que você senta se tornar vero? Você não quer dizer que você senta. como que você está aqui Você é o seu benefício A sua família não sei que a família Você é o filho Você é outro que ela estava Eu fui querer Eu sou a família Eu não sei Porque eles estavam Eu não sei Eu sou o Futeu Eu falei que a família E o Tessou Eu sou o What? Quando ela chorou a dior, a dior problema de saudade de mentes, eu vou ter a dior problema que a dior. Mas a dior problema eu morrer com a dior problema em si clogja o sida. Se tiver, se dizer que a dior problema é dess, eu nãooughs o sida mesmo? A dior problema é que eu não toque다고, a dior problema com a dior problema com a dior problema com a dorada. eu não posso mostrar que mami cede que me fúcuta porque eu não souヤislinhas não é uma pessoa dessa mamãe mas assim, eles não contaram a sida eu acima de mim na zona eu tenho uma mãe, tenho uma filha eu tenho uma pessoa que eu posso não contar que eu quero fazer eu quero dizer que eu não estou a serem eu quero dizer que eu não estou a serem eu quero viver, viver a minha vida eu quero dizer que eu estou a botulho eu estou a ouvir a parte, elas estão no ходando eu quero dizer que eu estou na piscina eu quero ir nager Sempre que eu vou pros e-priscine, que eu vou pros e-priscine, pra cá na piscine e-priscine se aperce-t. A cama a mais-pris de trisca, seus filhos pratão para se calmer a inimigo. E imedicapoubou sabeu, não é quebrouarrem. Não poderia ter um vizinho, não poderia ser aparecendo. Ou eu não poderia fazer isso sozinho com equipe, mas... Ou não poderia ser um e-priscine? Não poderia ser uma Bruce que Satan disse que a autoridade externa, é 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 o agora no no é é é é é é é é que é louca mobile né ténete o robaré lote é o exáquí mamá tima no baldey saloporto baléguer só moça doulas amourou solo você vai bairr cotulham né ou de pola batê vendo? o que os cuisinos? eu não sei, os meus amigos vão me citar a genteira que faça os laituras os amigos familiares estão nos caixas bairros pisos japoneses bairros pisos beijo bairros as vezes os amigos eu já vou falar Porque a gente base em uma catedra, um do embolido, um pensamento, um bomba. Então, a gente vai ficar com uma mamãe de Congo, uma perda Stronghold, uma JUPE a todo mundo, A gente vai chegar com muitas delas, Depois a gente irá trabalhar em casa. Eu não vou falar agora que eu vou falar comigo. Eu quero falar agora, Depois eu vou falar que eu falo com uma mulher que aconteceu, eu falei que tem uma mulher que eu vou publicar, Tem uma mulher que eu sou muy fechada, Tem uma mulher que está aqui na piscina. Então a gente vai falar assim, porque tem que te abrir, Amor é a achaté, eui o que bander n'a eu sauté, eui eu não tem, você vai lá por aqui! Quando eles estão assustando, a gente vai nesse, eui pessoalmente, quando a gente acaba de te usar como o mundo eui que eu fui lá para o mundo, quando eu me enviar esse homem que eu tô aqui para não, mas eu já vio aqui! Então aqui eu não tenho a agiado porque é isso que é o meu pai, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar, eu vou te dar. se não tem algum corpo mal você virou o meu corpo você vai nos ouviu agora entendeu? me cinza me pegou eu não tenho mais certeza irmã, você vai te atender você não vai te atender você vai te atender você vai te atender por isso que você não vai me beneficiar você vai te atender você vai me으니까 eu te atender você vai te atender eu vou falar que não é o sali é a de 18 poteaux verão é cabelice poteaux e verão e eu não colabia spoto e eu conto verão com a bb spoto o zona da bb spoto todo o colônei o salão ebis foto o passarece o salário futeuro com santa traumatizou automatizou o botão a dizer a vida não é não é compromisso pelo ea no capital colombo que temo bem ali na minha foto na eu estou na barra o samos dele é na nana na 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 poca não se vê na minha menina pau para pastor minero basal em avião masou que o salama vai a eis moço mundo é razão a fracete a franceses a fazer a fazer o meu seu france e a sa truco foi francesca aqui naquita lá voeux franceses atlérômes 0 0 a mesma zona do valor for a fulana zelano Não, não, não. na semana bocano que morro boba patin da boi vini a manjar ou moça chamou e simon vai lirai porto vasos sonima de tito e aminé a apresentar estelle serrante os da mobilização vacina pérdios eo 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 giliano salva-se na pt é a tassi na combate na facebook a salaté guise nana biais bata 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 facebook mami gana taba bata 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 uma costume imbécil fãnique é mori passam ao tema é papá na piscine zubé é é vero eo 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 se vende soma muito a votar uma visenda de salisar a batu eo de sensação amata boi é bata boi message bata suisse bocquem eo fia suisse o faça ferma tension se rete o tempo com esse a o tempo A gente não vai ficar com a mais de novo Quando você vai chegar na sua cidade a uma situação Se você não vai sair da sua vez Se você não vai me dar a minha vida Amém. 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 um mensagem que o trabalho e eu fui a suíce leve ao final da batre jose a comentário a finir no séquivão a finir ma mine e le sait que bambina batu l'oliette o nosso século é que os ouro macarra muito a monta convoi a été lá mais é o que étoque a tratado à tesouras o consolido para terrola le lago na rei édicela eu vouloir a lébato morave batiparate lipa ter fias eu sou eu sou eu na lío o coraté a sério que já édijão ou mamãe ou mamãe ou mamãe ou mamãe ou a votado légui olina rona ma filha et on n'a pas l'envoi botana bando botão botão lourdes internet évejou prévenir e rio évejou exato ou dinossau qu'il paraté naso prévenu a sua 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 maturna o cinema o famously que essa vinda os anos criando ma voz ainda por si quer que eleva pôr para portar contemporâne volta a moto bom em dozengo de zone e de vias portar um favorito a mais não é bbc e o problema na equipe tina bbc prof some for a bbc ancora a bbc foto do iosak over you s visto a itamás a perder uma próxima semana mano assim a propus o mapa filo a standards em classes muito o menino o se fala dizembreu a d nelas o menino nos anos a no nunca sei né ldenha donna shining a galia é serいます da tessinha mas fina-la ce n'est o tratamento é bombo acaba caroche tiri porgi étofée cara poli aparte le ralda you e ronardo map e volar é no ma benron volia bisou mamie porcadé ou cobiais vizão cando no foi luto de a rota o que não foi pra finalizar a fracassi na foto na zona cola sopa téa s'il te plaît osar cromprovada bisou até Nós vamos lá tomar vocês. Nós vamos lá, nós vamos lá, não vamos lá. Nós vamos lá, vamos lá, não vamos lá drecer a boca. Nós vamos lá. Vamos lá, vocês vão lá, vamos lá. O único que você acha que você tem que ficar em dor? A ver, talvez pra gente faça uma palestra para mim. A gente fica com gordura aqui. A gente vai lá, a gente vai lá... Eu não sei se mantendo com pação. A gente vai lá, você vai lá. Vamos lá, vamos lá. não tem mais como você já o jogo eu sou eu sou eu morro e eu morro que eu amargo kema de uma maquina sobre tegelar para a ser eu bando para contata pedi a porrigtou a eu não gostar de teatro é lá alguma coisa que você quer dizer que é isso é chora basta na barra no seu recolhimento de zumbi é que ele para o tala tala mon exigna não a É ou não, você perdeu a confiança. Eu não sei o que estão, mas de dinheiro. É a achatinha, digo, que aquilo é que eu vou embora. Ah, eu tenho uma boa coisa. Porque eu já tenho sabeu, eu sei que eu tenho sabeu, eu tenho sabeu. Que eu tenho sabeu, eu tenho sabeu e a sua cantante. Eu tenho velho, eu tenho 3 anos. Eu tenho 7 anos. Então, eu tenho uma retardada. Eu tenho uma busca de uma pessoa que tem aqui. Eu que não foi. Eu tenho a sua mão, eu estava a sua mão aqui. Começa a sua mão aqui. Eu tenho feito e a sua mão aqui. Eu tenho 30 pessoas de lá. que você tem quezym a vírus e ser contínua, és que há quinta pessoas em rackiam. A gente ia tomando as vírus, agora eu venho a partir de lá. Se gente queira sem觉得 bem. A uma женinha, a mamãe, a uma filha, eles te derrubaram as vírus, eles te derrubaram as vírus, então você pode ir embora isso. Não, 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 se pode ser desenhado você pode, fala assim, você está que desenhado, Bom para você. Aqui está meu exe nes vezes, eu tenho que ser fresques, que eu tenho que ser fresques. Minha, eu tenho que ser fresque! Minha, você não compara ser fresque. Minha, eu não estou aqui. Não entendi a meninas por mim. Mas, eu não entendi, não entendi em mausas. Não entendi o bombarde! Eu não entendi em mausas, eu não entendi, enterrou... Seu mistale, o vento súper énergizado, Seu mistério! Se passe-se, já está acontecendo. o meu trabalho com o batu na sense na poussada na pesada na liga rona no futeu on jove atalho técnico ma cismar na boba mamai luteu jui olha só para morrer é o seu sonar que me apagêta a uma bonnetica mudar de equipe o tala batalíquia por bandeau quitter fronte a papá em mimou a amores a macabra diminui ou é frena matiça onde coloque a pression o roteiro criado é papadinho a aula o salar pizza que me suene foi a rameira de chine à la liga voilá a d'abord eboué ont été lápiz édini ama 0 1 1 4 vitóro-moçadão de la dizaine na moneda de gazette e-mail e-cité não é uma visibilidade minha mãe do outro melabino mas papo danzo calina ela é a valer o calina mas bom eu continuo foi Nossa seno, ah tu me o senti que o senhoria é nice game? Porque ele faz show. Minha fila, ela fica no fogo e fica no fogo. No fogo se senta e fica no fogo. Para ir para ir na sua opção é o . Ele me diz. Para ir para ir para ir na sua opção, tem várias horas. Não, não é assim mesmo, não é assim, você está aqui a sua vida, não? Não é assim a sua vida, não é assim a sua vida. Só que a sua vida, não é assim que ela está aqui, não acredita que ela não é assim, não é como você, não acredita que ela não é assim, a sua vida, a sua vida, não é isso aí? E a minha mãe está ali nia, ela vai ficar com uma paixinha, elas estão sofrendo? Foi isso aí, minha mãe está passeando, a minha dor e a de todas as a dira, a celeste o resultado que a sua nossa et a dira. A mãe está na peste, acolo está lá, ela está na terra e acaba sendo batidos, que nos bolas mamães de salão zero que nos bolas amada salavão até o maratilha ticata bom e eu moana tala bola de colôno ou é o bala fidel a dizer vacilício contrai mariage é sabia ou zanapia organiza évergente ou porrinha um polo na pôneira pôneira bilo émona continuada a bombeira pôneira 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 a senna a jnana poco de rosa no come se la ajena yon doki niana essa un colorado a fila no bolo na fronte o bolo no bolo na môr e indicap e mental o se indica para monotera ou noter a pendica proteita ou outra panama visendi o da bonavendica bibaciste malo bazar abuetti telotetra manda a salite e osso se comandar em olipossê com a lobo no monono e um deus e me dizem que nós sabemos que todos os filhos ali e hoje como a todos os filhos aqui em casa amam, que eu acho que ela não vai ter muito tempo que eu não sei lá mas e a tete, você vai querer ter um investido na verdadeira quando você vai ter uma foto em foto você vai ter uma foto, você vai ter uma foto? você vai ter uma foto? um garçom da sua tua outra você vai ter uma foto muito 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 fotografe, porque você vai ter uma soira de uma maria em uma vida, você vai ter um hotel de Ero e um cotista em uma foto muito 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 e ela está na tete, com muita gente Como você conhece, você acha que é uma mulher que está ali nas pessoas que estão aqui, ela vai ficar bem com a população, porque não há uma mulher que está ali na cabeça, mas que não há amigos que estão aqui na mesa, não há dinheiro para saber mais con P.T. Mas o tempo está lançado no dia. Que tipo de mulher que está ali, ela vai ficar de macarras à casa P.T., ela vai ficar com o cara. Mas é muito bom, eu sou uma mulher que você está pôsada para a gente prendida. E aí Asamuja a fonte Na boca Autape boca Lingala Pelo barabia Ete França Ebite Likona Maza Fotograf Tango Foto Likona Mokomo Mamana Ena tatana Eba Ndumba Wana Oba Kufa Kuna Nakata Makata Kukombe Kuna Nambo Kuna Mame Makata Kukombe Mboka Wana Waba Papa Wemba Likona Mamana Endumba Nanase Na Mwana Tete Na Mboka Tye Garçomo Mboka Kukombe Ndumba Kukombe Mboka Kukombe Kukombe ebola Mboka Sala Zama Sala Ndumba Mboka 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 Sala Pasimam Mboka Kukombe Ndumba Yambia Abbas Mbake Ibiza Ndumba 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 Yambia Ndumba Ndumba Eu não falei das Anặtz 올라 & eles acharammunes Não estão para esụ Ambassador N стоит entrar N le ladu Campo É tudo pra tudo Eles podem decidir o que vocês estão acontecendo Meu confiança próximo todo dia Não consiste em si vocês estão acontecendo E nós estamos comandados Como estão comandados Algumas? Como nós estamos respondendo Gostuma faz todo dia lo Mexico? Então no canal Mas não sei, não sei que é isso, mas pareci um pouquinho, uma boa coisa demais, que isso não deve ser nada. Não há problemas, não merece o problema. Eu tenho uma coisa que a gente volta da cama, Quando você vai lá, a uma cama, a cama, a cama, a cama, a cama, a cama. Por isso não, deixa eu sair de casa, Se tiver que ir embora, ou não ficar coca, Eu não aprendo, não aprendo aственный, Se ver, eu vou SRAM businesses dela. Se ver, eu não vou falar com esses pequenos, Se ver, se ver você não quer o que eu tenha, Quando você virá a casa, Se ver ini, se ver onde vemos muito, tá lágrima foto até lágrima de colanga tala moira tala botala monocicis monok et ela botar o combo sou o mona metise a causa da boi mona metise a causa da boi mona metise a causa da boi suga tenda bacili si que soukipi 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 api telonguita missouro a mongoli também boba bbc il faut que n'est pas se Eu não sei que é uma pessoa que não é normal. Não sei que é isso, não sei que é isso. Não sei que é isso. Sem bem, a gente se quer dizer que é isso, mas ela quer dizer que é isso. Muita foto, mas ela não é foto, é que era essa minha foto. A foto, vamos lá, tem a ver a internet, ela me diziais. Eu estou fazendo isso, porque a mamãe é uma pésida. É que eu não sei ter foto, eu tenho uma foto de meu celular, mas eu tenho esse vídeo, ela não tem a palavra, não tem a palavra para para sólido. se chama o dia 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 a dia o dia o dia o dia o hotel estamos a todos os braços Meu Deus é uma pessoa com mais uma pessoa com mais uma pessoa com o solotê seu pai Comandões numa pessoa com o idioma mangle da face da face na face eu vou dizer que você Não é isso, a pessoa com a gente com a gente com a gente com a gente Ela tem uma pessoa com a gente com no camera cível e ela tem um pouco, deixa a gente com relaxa Ela é onde vinha no poteco, eu vou me ler no poteco Eu vou me ler no poteco porque eu não vou ler no poteco Eu vou ler o poteco, vamos ler no poteco, vou ler todo novo Se filmasse ao meu lado o time. Se treinarem nas ruas de Palaw allemande ou não o modelo, é grande. Não é um garagem, mas não está fechando a minha mão na porta. Uma mulher é a eu realmente, E as pessoas estão vendo a París e a primeira mulher. Quando fizemos desde a País, vamos para a Chambé Alysée, Em Paris, vamos nos mausos aliás, Ele fazemos a recebido uma ideia que não é minha conexão, Vemos um para que os faremos, não fazemos isso. Meu voto vai chegar celebrado no jardim moco mamade tudo minha garraja tinha que morrer enfants 90 E aí Kerry pôde em cama Quem virou hunger jácia umas ovunas Agora nós tiramos gör aview Você fala como se desierto Você vai ver aquele fogo Você vai falar como truco Mże o ilipadinhos Mantenha para cá Tambornos Você vai lá Você vai falar uma gravel Nãoibles Nãoева Nós falamos Nós já fizemos Nós fazemos Talvez Vamos Mãe, irmãs, irmãs. Não estão se arrumando até então não há nada. A noite, irmãs, 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 irmãs. Já mesmo que eles falam que não era. Nãe irmãs era onde morreu. Tem tudo que ia morrer de casa. A gente que morreu, irmãs, irmãs. Mas confiadas em seu corpo, a me perguntar que eu mêiado, se derrubar a me Probablylãn, irmãs. Todos todos, como eu, a sido impecável. A gente não é quebrouco isso, irmãs, irmãs, irmãs. Vitor, os trempos eu também. Tem manqués que se comete a me trempos. minha mãe, minha mãe, minha mãe, outra filha. Você tem que ter sua mãe, meu amor. Mães, meus filhos, tu não dá isso. Você fala, você olha o meu filho, meu filho, ele é um colo jojano, eles foram 46 anos, vocês não estão fracando. �eteu nunca. as um filho acarmelha e um filho acarabou, você pode pôr-se e amargura, eu checo para a corteira na garage e uma cacete de 2000 euros. Eu vi, acho que eu digo, eu vi que é vôrriu 2000 euros, Eu fico assim, abenção dos anos euuria, emotivo Você é morneu aí de mim mesmo, para isso mesmo Aqui é o que você está com reasonado Dieta, mamãe, você viu a ooto mais você tá? mas também ela muito porque você Workshop émulca masismo, você vai ver TV Util Ezra por isso Sim mas eleimbra toda essa sua dissolvação Eufero apóção é nem de voz Essa é muitoехa E você recebeu igual a todos os o trabalho Sobre a todos os a ler elas estão doízes Você viu, ela não era uma casa e então ele era uma mãe. Quando ela tinha irmãs também, meu irmão, não era a mamãe. Eu ainda estava lá e falav throw, eu quero falar, eu quero falar com ela, eu quero falar com a mamãe. A mamãe tem que me faz verle, mhá é a mamãe. Mhá é a mamãe tem que me faz verle, é a mamãe tem que me faz ver com Bluetooth, a mamãe tem que me faz ver com um sida, eu tenho um Sida. Essa é a mamãe, ela vai me dar uma irmãs, eu tenho um papai. E eu gosto de mamãe, ela vai ser fede, porque ela faz o mamãe também é a sida. Então as pais, a mãe, os paises e teus filhos, as olhcees, a mamãe toda a miração com um monteiro de quilometragem que é pola. Você pode fazer todo o quilometragem que foram engasões do mundo. Uma boa mãe, que é o meio que a gente morrinha, que é uma filhada aqui sem onde quer dizer que os pôts da vida, agora é a um bom pra gente. Você tem que ficar com a vida de gilésicos com alguém que tem que sair para fazer. Você tem que mudar a conta dela. Mããe cê? Você tem que mudar a conta da vida. Boa G 있습니다 Mas ele diz que tome se amas снимou Minha lembra como dizemos mas Bitcoin Mamãe da情se não me ama Não me ama A gente tem aardum que a gente não tem mais o botão e eu mamãe no saboteur sinto le papo non daba por noto que você fala muito a passi mamãe no sondra que ocupe é mamãe o bonico que porto kata kia viu kata bastante com a sombra troba quilométri testa l'étambola trovo aqui só monté rovas dozenro mandou mambo boi hoje soubibu se portou no cotidinho para virar com ele por favorável mas aqui bombeiro a equilibrado é bocata no ponto na crise na bilhão e o mamãe eu não quero te digo yo yo tete lá abona tander imbecil porque sarah ternos ans é que no bandouma europeu tinha nada da franja até ozana me proposta trafite teney ni mamey nima gali nina ni esthérônia nima for profite rosa amour douté o roberto sonido 60 pessoas no 1 lei de 16 pessoas na personnalidade A gente que sei lá, você RA付 Unknown fala que está Na horn da chuva é No lobby, já temos um link na linha Então já estão 30 pessoas Pensam que todoinctos me que estão com 16 pessoas Você sabe o nosso ano a internet Que quer dizer o conosco é o turma No Disney não Não dá para testar Ahotri que as e-mails Porque a politica É a peda para testar Vamos tu ver Começar e que com a fuma com a fuma bota não acontece no alma a liuando o brukamos a musculatura na passy o paca o bathena e a nenhuma comprenação no cosa tina te morrer a dejada o bem grande e o caso opasina belai apesar de entrar em lote e logo deve ser usado acediano volteu tetele atina sonora mouliné nessa dessa um senhor réel a ninguém a minha against macacê niki Orangely, citron, Sobre a little por lá, Verão, Na líquida é a bão, Dizemos que irá bão, A bão praia, Eu trabalho, Eu vou sair, Eu vou fazer isso, Verão, Mesmova, Mova, Mova, E verão, Se vai distver, Não vamos para o que vai, Porque se vai, Quando vamos, Porque se vai, Devemos, Vámonos, Agora vamos, Vamos lá, Vamos a ir, Vamos lá, Vamos lá, Vamos lá, Você quer dizer que a mamãe não as facturadas, eu é que você quer ter um filho da mamãe! Eu, a parte de mim, a uma mulher da mãe que é que ela faz uma mãe! Você sabe que é assim? Hoje é assim! Mãães têm falado para fazer uma mãe e a menina! Uma galinha da mãe tr admira para a letra das ternas de março! Foi uma mulher que faz Подaca e uma mulher tem mais uma mulher! Uma mulher é da mente que ela é injusta e não tem que estar aqui. A mãe do que as outras pessoas! Você não vai ter uma będicícita aqui! Se ver a gente ali está aqui onde está aqui? Bem, a gente aqui está aqui aqui. A gente está aqui e essa aqui? A gente está aqui, tentei a uma família aqui, se me Passover aqui, aqui eu vou pegar na". O meu amor, você está aqui com um velho de mim. Um velho garçom, um velho mencino. Que você está aqui? Assim que você está aqui, você vai lá para? E aí E aí EuANDO que isso é muito bom, porque se pode acelerar para vós amanhã. Eu vou falar com quatrocritos já está ali, agora nós vamos procurar a sua vez em coisa desfotada. Eu quero saber. Eu quero saber. Você quer saber que tem e ir aqui. Você está muito bem, sendo você turmericante. Porque aqui nós vamos fechar a sua vez, porque meu programa é um contrato, você quer dizer que você quer ver com o paradis. Eu estou signando o paradis mas o trabalho já está prevenido. Eu não tenho certeza. não aproveita de joko kate mamo em abrote bisous mandibale bachina maratil e no bachina maratil e l'eau do bisou do rosa látina manda com a sota bem-téminos a rabia louco da mamá não é o tetra nenhuma pessoa boia boy não é a postura na china da mora no rio sonapa da rio so neta da mora atizendo tetra não é uma foto de uma zozinha bobo tamara medita babi zengi Eu não sei que eu vou falar mais eu vou falar de moeira, não sei que isso, eu vou falar Mas estou lá, você não vai ver? É, eu vou falar de moeira você, eu vou falar Daíso, que você vai falar? Está aí! Você vai falar com você, que você vai falar É você não quer quem? Você está ajudando em conta da indicação da Arbanha? um serviço social de la barra para dizer que foi o nome da barra de catéria que viva o fim da barra não vou falar a bizarra da barra de capra banda com a bino para a bíblia manda com a bino eu não vou com ele a bala eu não vou falar a bíblia vaca se dedicar a bíblia osana é o resto dos tombeau e o caso cia quilo yoga soupe é posada a bíblia na banca com a bino Como você diz aí, você gosta de braços, você gosta de braços, você gosta de braços... Eu falo de braços, se você não quer quebra, eu selo até isso, eu acho que não dá para a manzara. Vou pra você acarar a graça e vai pra com você, porque você sempre sabe isso mesmo! Como você está a gata? Como você sabe, a chave aqui! Como você está a gata a graça! Eu lembro de uma palavra de namoro dinner, quando está em pedicil, por um salão e tudo mais você não dá para suas mães... bêl Dilma Galo o bebê você talvez alguma coisa não é é apropos de um gênio que eu não vou falar com a manzaca para a sala de câmera a salí leva a saber foto chata nem apropos nem o meu bairro solapetor nas outras solam azuit neti botete lá solatás é lico no voto para bisseghi mas de processo banano para o super tema voté é banano bota na basada mamá yele na babi polé mona seta zota na soy ésta mona seta tá na soy azor banano tanassó e da da e aí as quebrado ela não tem muito tempo por isso eu não sei se gostaríamos 丈uan e a defesa e eu não vou jogar não, eu preciso vá plutos eu vou dormir eu vou dormir eu vou dormir não, eu vou dormir meus amigos eu não estou aqui Não, 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 não. E aí o professor dessa opção. Eu tenho uma resposta que o nosso coração vai te dar dinheiro. Vou dizer que meu amor já está me preparando. É assim que o outro é que eu quero dizer. Eu posso dizer que você está aqui. Você pode dizer, se você quer dizer, se você quer dizer que está aqui. Você está aqui. Você vai dizer que você está aqui. Vem continuar com você já está aqui. Bem-bém. Você está ali mesmo. Bóσιos Moza Moza Pô celia Paci allons Ok Próximos Para ela, que eu cheguei sozinho, ela me feia muito mais não. A gente não O que a gente usa, muito bacalhão. Você pode comer comer. Você pode comer e comer seu nome? Você vai comer isso e comer comer? Você vai comer uma comida e o seu lado bom. Aqui na casa eu vou comer um goûtinho. Você vai comer um goûtinho. Agora é gostosa, quando a gente comer um goûtinho. Ei, então você vai comer mais não. mas bonnie é bombeira salido é bombeira mona de santana colin verro é salida Boa. Vou pedir que você gostou. Isso é louco. Você gostou, eu vou pedir a des nhé多. A des geng, não dá uma desmada nena. Tire! É chão. Mas eu vou colocar aqui, mas é bom. É bom, eu vou... Eu vou colocar aqui, agora. É só que eu vou colocar aqui. Que isso vai acontecer? Isso vai acontecer. Eu vou colocar aqui. Você está aqui no chão. Você está aqui no chão. Você está aqui no chão. Por isso que a gente é oka, a gente vai avançarem de casa, com uma boa vida internacional para fazer a vida burada. Não, você nunca vai se sentir bem, mas vai ter uma coisa, mas vai ter que estar por aqui. Você já viu um dia, o que você nunca vai estar escritas? mas vai me ir ver a essa coisa, você vai ter uma vez que vai ter um dia forçado. Certo? Você vai ter uma vaca... Você vai ter uma vaca... Você vai ter uma vaca... Mãe, como é que eu fiz uma sua 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 vida eu que eu fiz uma sua vida Mas não é isso Eu vou fazer uma sua sua vida Mas eu não sei que eu fiz uma sua vida E aí eu vou fazer uma sua vida Porque tendo uma tua vida Isso eu fiz uma tua vida Mas agora eu fiz uma depressão Mas sensibilizado E tudo bom Bem tudo bom Gente, eu tenho sido descoceis não sei lá, é que é que é meu filho? Eu e meu filho? Eu vou te dizer que eu sou eu a minha mãe e a mãe e eu estou a dizer que eu não escondiça e você não vai me solucionar? Eu não vou te falar mal, eu vou te dar pra mim Eu vou te dar pra mim, eu vou te dar pra mim Eu sou eu satan, eu sou eu daimão Eu sou eu do que você? O pessoal, como vocês que estão aqui é a bakın, todos os dias do estão aqui! pileire, mamê family, mamê que estava direktando a crescer! vermis, mamê que estava tão frescor, não gordura. Não, 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 não. Não, 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 não. O pessoal do que a minha família se trocava com o meu filho. Quando eu estou todos os outros que eu posso fazer isso aí. Quando eu estou fazendo isso aqui, eu faço isso aí, por isso eu estou falando, eu tenho um homem que até ele prender. E a gente que só pode, que minha mãe vai acarcar. Essa pessoa é a uma mãe, eu tenho uma mamãe que vai a bata, ela tem uma cavalo. Mas moçada com aqui, ela tem uma 40... Ela tem uma... Ela tem uma pessoa do que a menina aí. Ela tem uma categoria que vem. Nós temos aqui dentro do tabaco. Vai com a colagem para outra pessoa... Eu também tenho uma categorieira, sabe? Então eu não tenho a criação aqui, mas eu tenho que ter a fila. Mas eu tenho que ter a fila. Eu tenho que ter a fila, você tem que ter uma fila de lama, mas eu não tenho. Quem é assim? Nós temos questões, setas pra colagem. Assim que nos redes, nos pijamas, no desrois, no estro, vamos verão. Nós temos que ter tudo! Nós temos aqui! Se você verá, eu vou começar a fazer a minha mãe. Se você verá, eu vou começar a me ter um irmão, se você verá. Certo copia. Se você verá. Você verá, você verá. Você verá. Você verá, você verá, você verá. Quem está a sua câmera, você verá. chatele na minha mamãe exigem as a relaxa mas apna dania da bomba não até aquela queima fome que isa é boa linda a tênia mas o bambuja moca mochua piquem e muta piquem e mandala batata do foro me ama mouta mucu se tabaca me cruzava com a minoria me cruzava o tetra joie bebê ni ama do coro to filhinha a não foi um barulho apontado a viser a apelada no sentimento que é bombeira restaurant bathelli bombeira salida na fouché finia batama loura no deba no armo a já a zozoté camira éperma beck avó filma rava zoa rana randa se atiende a césar no local abinoma mbc l'abino se reforre agora está aqui nessa coisa ela vai virar ela vai virar um de macarrão ela vai virar uma trama de macarrão e dica a passada que eu vou quero que ela virar um dos então eu vou virar um dos um dos modos de cápê e é o mesmo eu que a gente ela me ama ela tem de moeda porque o sida ela não é uma mama ou uma cidade a gente mas é que é o sida eu não sei a mamãe chama-se mamãe é meu de cor mal os mamães com o love mamãe Mas já fica assim Que ícessos poderoso Qual é a vida A partir da ví Cristina Do que atrevi numa 문qualified level 늦ور de seminários Eu acho que também vou concorrer Amém. 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 O que é isso? Você sabe que o seu pai vai viver com a distância, Minas cartas, tudo mais não é? Segura a minha mãe para a trata, porque eu não soubi nada do quanto seja aha, mas quando você está Nob. Quando você está ali no Senegalais, e com a irmão não, eu não soubira a sua mãe, você não é assim? O meu pai também me deu nas cartas docemente. Minas cartas agora são coisas docemente. Minas cartas não não? Minas cartas ficarem aqui. Minas cartas não são só para fazer muita situação. Minas cartas agora não vão viver com os meus amigos. Minas cartas não vão viver com alguém. Minas cartas não vão viver com você. Minas cartas não vêm com os carros vão ver fantasia. não vai trita tata nena zero e bitata 1 anote eu morro de papalhante mamana eu ali papalhante maquina copa mobile ozaleta copa mocian luma web na bota cofa corno do que o outro for a baby-sema e-mail da baby-sema e-mail da baby-sever o mamãe no final sida bobo de coro na bino mamãe na vacu fa corno zaga viva school na mônia de rente point palema mona lei sida a eo beta em torno a financiado pela motora é uma moça de uma manada vando uma mamãe financeira no bêchato mamãe 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 no mamãe bula o mamãe amoura essa a votado na tata a ver uma combina bom com a fila família milho do meu voto é um com o marco mais eu souzinha eu e lourou com possa é posar com mais filmo tamato con a lua cirurgia mamãe 4 mamãe tuei no catamato e noté Aれてmerem a vontade de unir com a cura pra fazer uma ervação A gente não pode mais ver A gente pode mais ver O vídeo está tudo Falta Como isso Que é um básame A trama Eu te amo Eu te amo Eu te amo Eu te amo Quando te amo Eu 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 te amo Até 3 anos até mesmo. A mamãe me lembrou de uma tata, é uma pãe. Eu sei que eu não perdiou oae, você não tem que morrer. Eu sei ter que a mãe para ver que ela é uma mãe. A mãe para ver que ela não tem muito. Muita mãe para ver que ela é uma vida. Informática que nós estamos vivendo, Precisa pesquisar, peça pesquisar. Por quê? Por quê? Quisacaksın? Estou o seu filho, meu filho. É uma pessoa que está no carro. Seu carro para dergarecer. é uma pedra no governo com dele por conta mas e letra é a quarta bastante ao chino quani panicina mawa mawa um todo de mama com o kona mama com tamo com o meu colibu masjilien tamamo com fos mofo sherry só moi simbora de gajete moça poussié na tiva mama com o mama com hotel em base na placa roberna bimisa que é para ele robinho abilipo é talons capeta e transatores e lébola mêlée a zoque nela rossom d'autres mamacobas ébouro mais barba monavão temanora micolo basso ébile si a uma vez a liberdade que mamá mamá com o que não vai no bairro 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 weil todo mundo na graça semeja mal para não melhorar noório não soufaced a vi melhorar os detinsóis sen�illa sécija que na loja The Mountain home-class uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh e-la mesma comida o ramassá bem rápido eu tenho Betelhama Soler Bobávar sanité camíta nena para que colocar numa manana case no i mavino tétiano kimos e habinona alltão happen com sunai eu não acelar a violenta satanota do bomba na pona ou nos outros a mois se é falando só tamo a se mamá com a votar nos outros a nos outro bordo transatói para salir pela moisir salifre da moisir é bombeiro cocaína lá eu final a yo moça clavona boy on atipanteu a ponteu 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 e não sei o que é que você for a um depender e pêné x e mamá com o que na piscine depósito eles não são aqui e piscina que é se lata latina do marre de beira data épice e o mona porta uma foto de uma obra para uma piscina paquette que nem piscina tapas de piscina eu peguei na matrícula do bongu e na bomba lourdes moacine pêné romana x examen colo x mais me pede à moi c'est x doki satan a demont portanto jane mato e mila imato e catalana légui zégui votar mamama como me pêner xi essa moça rosa me pêner e moça rosa me pêner is mou pêne d'accordo na côto é caramane sani sani la boi léva colaro doki satan a lébastar o senhor agora eu não sei. Diz que o senhor, eu não料aria, não foi, eu também falei, eu não vou tumbá-lo mais não vou para o pai, eu não queria eu não tenho um papão, eu não sou, eu não sou, eu vou para o meu filho. Aqui, agora eu vou ler meus amigos, eu não sei mais eu composto, você precisa de mim, eu não sei o que eu tenho, eu não sei se que estou no meu filho, eu toço o que você mora por mim. Você precisa de um gênio, eu estou a sucer, porque eu quero dizer que a gente tava assim, agora não vamos todo o quê? Nós vamos pegar o Marroque do que fazer o quê? Agora vamos dizer que não vamos ao superar compreender. Eu que eu tenho a conta aqui. Tem a conta aqui. Você tem que falar com longuete. Eu estou falando aqui. Até a vida. Vamos lá, vamos lá. Ninguém gostou de falar também do que não vou fazer isso. A isso aqui eu quero ver com. é passada e para a visita com o bacalhado soubola de sombra naté essa moça nos outros boi moça nos outro boi janela futeu agora eu nem a toufeu eu tolacé foto a manhã de barras que zingyama naquele barbozina e botar dizendo a moça tá botar amacoula moacita o mamacô tala me pende me pende x mamacô mamacô me pende boy me pende a rotina de gabapina velo Porque você pede porque o seu carro morrendo em válvão. Ou nossa modelo que não soja. Ou você pode ficar com a minha mãe de casa. Ou você pode descercer esse homem? Porque ainda tem a fiança, pois você쳐 seus sonhos, porque você quer mulher? Até a fiança, mãe? Por isso que você quer dar 계ju Aí você quer dizer. Mãe, quando a gente a sua mãe, essa gente a sua mãe. Essa é a minha mãe, isso é a minha mãe. Eu acho que você pede a sua mãe. Eu te pede a sua mãe. E como é que você quer se tratar? Você pede a pressão, você pede. Você pede a pressão. Sim. ... Não, 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 não. . a pavre bandi o comprena mama com o ouro sony e me prende cuir e pendek e já que o o nosso zanipenia que já que o monite mande monite ouro ouro e caramysico é bálu kibu é isso não é muito apíra para subir simar a be no key mamá com os atramona o modelo é o fio a rar a de uma fiação da mamãe a fiação da mamãe a fiação da a de uma fiação da bala até bom e o boi é boi é que não é babilita que nem a milan� do tchau poê na boa foto a de uma senhora na sala do capítulo de canais eu vou fazer o crime ele eu vou fazer o crime ele na sala e não só a problema com milha mas e madame da polícia 6 por conta que para fazer com isso. E não bicho, mas não o senhor, consideram-se. Guarda-se a dada, é ela que começou. Ela vai ter dada, ela tem ela em nomeado, ela tem a dada. Ela está dando com idade e goada. Ela está fazendo tudo com o jugement mis por Duncan Cheiro. Quando eles estão se registrando, eles estão se registrando. Onde estão os juiciosos e amanhã? Eu vou falar, que é isso. Você tá me manifestando. Não, não sei, é isso. Vocês vão vir se ver como você tem uma outra. o cano ma moto morra é o exemplo de roupa de futebol no forro a carona no bairro mas e continua moto no castanilu web no movie policia eu tenho um dia que eu tenho um dia que tem um dia que você está fazendo o dia que foi uma viagem por favor se bonitinho você está vendo o meu filho Enquanto agora você está comendo eu vou dizer que eu era muito mas eu não sei mas 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 você está falando mas você está dizendo que você estava piando ela estava piando a mamãe como dizer que ela não vai viser os acusar e ter ouro de tala talama com a moi-meu a si o marco loué aussi matemática com a moi-même si bon si como coleta maraboui c'est et ara et à l'église a votado qui oa salite évoque a futeuil étroux salais ou de jama colé cansa roto rato a autoridade l'été trossal na luna tic de balaná de mansambilaté c'est ça l'effet de la não sei se ele é feito ok tábio aqui ma o moacir moço de jeter canadão ou o bolico é na minha equipe que não era assim o java 4 mapoço da mapoço tenham uma vacina para partir da minha futeu à maglésia é canadão e os alambô é a eu mona proto o tema maternel à boca vacilo jesse imbrogana bilhão de coger belambou para a vil que l'on m'a futeu ana é ma futeu eu sei que a minha mãe e não vai des boi bros gilet, então isso é meu margileu e me parece. Quelle era essa foi? Algumas eu quero mais não vou tirar, eu vou fazer a minha mãe aqui. Pois é eu, o que você quer dizer isso? Você pode passar a silenidade? o bélite américa um o frigo é na fuga hélas da fuga é na fuga de umaenda anticipe eu houve a fuga de uma cata no exporta na fuga dans o domingo mas ali da menina nas milanias filmela maily de camille c'est quoi ça mas amadim a castelar a glacia na hora da glacia não sei se liga para se dignação e liga não vou ser um pouco a possibilidade de se manter que no lugar nicole malonghi o atoza é após uma forma de manhã romântica dependendo como fixe isso é da mamãe coro mas eu me prendeu com a fixe bom o topo de uma tomada naquita olácea a foto na bosta na equilíbete foto bom é caralá é bom final do meu caralá moça mou prendendo brindes sanitárias é o brindete a me levar de boa gilé o bacia rapaz é a em um bom é um pedra-se a dele foi mais como na bota marope da moça canadra a tabou beijo para mim pendevete é foi mais até mesmo que a metuta a sítra morales com scóra e tutelar cita morro de boite e tutelar cica morro bombe a barucu o mesmo que você não é só mais que você já me pênau em tomou e tê é eleva camonete equipe de tutel e morreu que se souvêne de animama né pilibaba le sonho de l'autre forte é é goida e antoca pônei a leu a tiki na rabilô e verô boa luponti se coserete O que é isso? Eles ficam aqui perto dos 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 e eu toco de fora Ele secarem aqui a atitude de quem está levando Isso não é? Isso não é a Drawing a ameaça de filho Mãe Você sabe que a fiança era não vamos ter medo O que foi o que Deus fez? Ele falou uma parma, e você te fala que você quer gilets Por quê? Você disse que você quer se regrace? Na verdade, você quer que a Fiança? Você quer dizer uma vida da vida, na sociedade Vamos lá, viu? Quando ele se vê que seus filhos só se fixa Foi isso que você quer dizer dizer que é uma luação de bala de bala de vizinho bom ea muda dizer é muito abana na semana que tinha acabado jiswa o patrava du pênis a interesse monete que tia telecomunil a danas metemos o seu praga e e viva lá que venga na bala de secar de mobilidade e na frente só se afetar mais ele com quem quer atalizou e o tempo que domicilaba vete mostrou isso é maquina na toalete vai virar toda a fecha para o bagulho moça na tata eu morro cora sapata moine de café é papalos que moribia primordial sobre a ramassado sobre a como eu te colombiei o bonibu e coroa e verão na pala maria joão é somente dizer na bala é somente dizer na bala famílava cpnfc aniversário a mobilidade ele também moita dizer que as eu também moacilem talibão apé dizer segundo sábado é a condiviso para tomou na mona vida o toque a uma sensibilidade não há mais só no bairro esse bairro bom liban a batu na bala da bobo uma liga na bomba que se foi para uma liga bala de vestibular e tala de bom mundo da tala do moneta trembo de mcgiliat katalibu mulher mulher como mamá com me prender coto ezerrobaluca como se base a me pedra masili com imagina uma futa hoje léssora magras moya solidei papa si ronger mais no leg alemã jimagrassama mamá com a sim como se mamá com a ser a betona como uma cimentalidade mas a babi zéginia eu morro jane que lema 4 matói para 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 parapluies eo tete é a lourde de bons sabores uma bizarra mas e hoje tudo finalmente a dizer olégação na boutona 60 pessoas na liga e bem ont tete a poufá de mamães bavis e naquela semana o tete a dizer que souká com a quem mais como bel o tete a tabá vizemino bota a uma receita E você não vai me defender no ângulo do que isso. Quem é justificante? Quem é funda tudo aqui? E bêbê, vocês nos perguntam com essa foto de Mila. Hein? Você que tem essa foto de Mila, os seus negócios de quem, não quer portar uma plainte. Mila convocada, em Méssie, na hora da data, eles não gostam da foto de uma fila vilãs aqui. Isso, tudo aqui é. o rock e a válida a uma bomba é a menina bleda tudo finir a man o bolo no soba élete que siga que o nosso filho mamá com o tala 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 mou pendeleu e saló que lupa bassi mou pendeleu évaluée satanalyama probou à l'épeu la venda la moça boi à l'épeu a misi sombra mon arnava dancés les camis da chaty bombas dans la comprenaval a posté vitel tameré barrosa na bassiné manini avait van à moi si on l'a trompe quilota rose ni Mãe, sou Lindsey, não é? Não há um pacificado, não é? Esse ninguém está falando, irmão, tirando, irmão. Você vai assim? Você vai assim, irmão! Você vai ouvir? Aqui é o seu pai, irmão? Agora, você vai com a qualificação, eu vou tomar esse cara. Querido que você está rinando, a gente que está mandando... Continua pela polícia. Você vai lá para sair! Aqui é? Você vai falando que o povo da manoeu aqui é? Amém, amém, amém. Amém, amém. Amém. aquela ela é como ela para a avó 되면 ou anotar sobre eles dizem날 e que cabine do leboi no vão紅ou muito bonICA bom o bicoa caravica o barombo devemos tratar de mayan alice e ali a des crostos a foto da reputus repete mais ou qui bat satanam souçou a dire en revan a vi john vornar me lavi na combinabilité mama la a chance et pas joie mãe assisti somabé ya quatre O que é isso? o marco me prende caramelo pepado que voa ninguém é a nativo andro atrapa a mamá como yo o te trabalha o seu voto da china doutor masimo balas niama mas ova acela malaba que meu banheiro que não vai na minha mamá que mora zoa malas batizem e bom atribui no arroba so you boyena ye mas is a morrer emissões na sede na liga na biblioteca em ele baiba ebisa de vila eo tt ela eo tipo uma movida como na boa eu mandando a boa 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 tiva vani ok aponta tender sani mama com o que você me pede no problema você trata de uma cata mandana o cunha josé de catamata no nema moana sanatata abandonê patama boomer zozinha eu eu fumo na tela que eu vou colocar o palo foi ele que só vou colocar o palo minha mamãe louca tema fute de renda com a fia paul